Com dois filhos pequenos, o Bolsa Família ajuda Silene, que mora em São Luís, no Maranhão, a complementar a renda que o marido recebe como vigilante. Com a tarifa social, ela tem desconto na conta de energia e passará também a contar com o benefício na tarifa de água. Uma conta de energia que a gente pagava cento e pouco, duzentos reais, já fazia falta, assim, até para alimentação mesmo, porque a gente tem criança também, já fazia muita falta, então é muito importante essa tarifa social. A partir de dezembro, famílias de baixa renda poderão receber um desconto de pelo menos 50% na conta de água. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal ou ter integrantes que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O desconto será aplicado na tarifa de consumo mínimo, que é de 15 metros cúbicos por mês. O equivalente a 15 mil litros de água. Além de aliviar o orçamento das famílias mais carentes, a ideia é garantir o acesso a um bem essencial para a vida. Um direito reconhecido pelas Nações Unidas. As prestadoras de serviço de água e esgoto serão as responsáveis por estabelecer a tarifa social. A lei que criou o benefício também prevê mecanismos de transparência e controle social, como a divulgação anual do número de famílias atendidas. É dentro de um conceito de atendimento humano previsto nos objetivos do desenvolvimento sustentável para que uma necessidade básica do ser humano, que é a água potável, possa ter um benefício. Assim como já tem no auxílio gás, da tarifa social de energia, agora a tarifa social de água com esse desconto previsto de 50%. E aí E aí E aí